Pra quem, pra quem, pra quem, que eu fui abrir o áudio dela no rolê, que eu fui abrir o áudio dela no rolê. Constituto, vagabundo, não vale nada, de desanifacionada, reduzada, você na rua, e eu em casa, naquela tona, nação amada, não é meia, hoje a gente larga. Fica larga no barça, a noite acordada, na cama pelada, a noite é varada, esperando pra esprecar a vada. Fica larga no barça, a noite acordada, na cama pelada, a noite é varada, esperando pra esprecar a vada. Fica larga no barça, toda a milhão que eu tô chegando vai. Tapa, 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 varada, tapa, 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 varada na raba. Ai, bebê! Tapa, 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 varada, tapa, tapa, varada na raba. Bota pra Doraia ver! Bora, J.F. divulgação! Pra que, pra que, pra que, pra que, eu fui abrir o áudio interno no rolê, eu fui abrir o áudio interno no rolê. O Instituto Vaga Fundo não vale nada, de desanifação nada, recusada. Você na rua, eu em casa, naquela dada, passando nada, não é a meia, hoje a gente larga. Fica larga no barça, a noite é cortada, na cama pelada, a noite é varada, esperando pra esprecar a vada. Tô dormindo, eu tô chegando assim, ó. Tapa, 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 varada, tapa, 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 varada na raba. Ô, delícia, bebê! Tapa, 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 varada, tapa, tapa, varada na raba. Machuca, machuca! Ô, coração! Bota pra Doraia! Raulino Divulgações! Vário da Cuba! E hoje vai ser diferente, ela tá aqui me falando, a princesinha tá querendo não sei quanto e chamando. Vou dar uma brincadinha hoje na sua pepequinha, esquentando e resfriando, vou te deixar maluquinha. Hoje vai ser diferente, ela tá aqui me falando, a princesinha tá querendo não sei quanto e chamando. Vou dar uma brincadinha hoje na sua pepequinha, esquentando e resfriando, vou te deixar maluquinha. Plock, plock, sem parar, e plock, plock, sem parar na sequência, anima por vá, por sei que ela vai delirar. Plock, plock, sem parar, e plock, plock, sem parar na sequência, anima por vá, por sei que ela vai delirar. E vlog, vlog, sem parar E vlog, vlog, sem parar Na sequência anima por vá Você que ela vai delirar Vlog, vlog, sem parar Vlog, vlog, sem parar Na sequência anima por vá Você que ela vai delirar Bora, Cacai Chani Lá vem Hoje vai ser diferente Ela tá aqui me falando A princesinha tá querendo Não sei qual me chamando Vou dar uma brincadinha Hoje na sua pepequinha Esquentando e esfriando Vou te deixar maluquinha Hoje vai ser diferente Ela tá aqui me falando A princesinha tá querendo Não sei qual me chamando Vou dar uma brincadinha Hoje na sua pepequinha Esquentando e esfriando Vou te deixar maluquinha Vlog, vlog, sem parar E vlog, vlog, sem parar Na sequência anima por vá Você que ela vai delirar Vlog, vlog, sem parar Vlog, vlog, sem parar Na sequência anima por vá Vota pra tora aí Vlog, vlog, sem parar Vlog, vlog, sem parar Na sequência anima por vá Você que ela vai delirar Vlog, vlog, sem parar Vlog, vlog, sem parar Na sequência anima por vá Tu vai delirar Novinha O negócio aqui é bom demais, viu? Ei, tchau, menino Entra no paredão Paredão chorador O que acontece o cabaré? Morre no cabaré Se perguntar, nunca nem vim E não sei como é O que acontece o cabaré? Morre no cabaré Se perguntar, nunca nem vim E não sei como é Bota pra tora aí Bota pra tora aí Vem Não valeu, por quê não dá Não contou, por quê não dá Não contou, por quê não dá Não contou, por quê não dá Sim, assim, ó O que acontece o cabaré? Morre no cabaré Se perguntar, nunca nem vim E não sei como é O que acontece o cabaré? Morre no cabaré Galera da Vila Central, meus parceiros Cacá e Chão, Vinícius e Flavio O que acontece em Vegas, morri em Vegas Só que eu nunca fui pra Vegas, eu nunca fui pra Vegas Eu fui pro cabaré, e lá é a mesma regra Eu fui pro cabaré, e lá é a mesma regra Outro já contou, o que tu fez dar Mas contou pra tua mulher, o que tu fez dar Não contou porque não dá, não contou porque não dá Não contou porque não dá, estoura aí ó O que acontece no cabaré, morri no cabaré Se perguntar, eu nunca nem vi E não sei como é, o que acontece no cabaré Morri no cabaré, se perguntar, eu nunca nem vi E não sei como é, o que acontece no cabaré Morri no cabaré, se perguntar, eu nunca nem vi O que acontece no cabaré, morri no cabaré Se perguntar, eu nunca nem vi E não sei como é, o que acontece no cabaré Se perguntar, eu nunca nem vi E não sei como é, o que acontece é um camaré Morre no camaré, sem perguntar, nunca nem vi Chora aí! Vai! Elvin vem! Jackson, vamos pegar a quente Váridão do patrão Váridão Wilson, equipadora Váridão da Cuba Tá espalhando por aí que quem terminou foi eu Que o culpado desse teu sofrimento sou eu Que eu não valorizei, que só você amou E na primeira oportunidade livre me trocou A roda gira, a fila anda O tempo passa e tu não esquece da minha cama Queria ser de uma bolacha no pacote Só quem tá aquela com sal que fica de feita no pote Tá perguntando que era quem cê não tem Vou me dizer, meu bem Tá perguntando o que ela tem e cê não tem Vou me dizer, meu bem É que ela senta diferente, é que ela fica diferente Oh nananã, com ela é mais quente É que ela senta diferente, é que ela fica diferente Oh nananã, com ela é mais quente É que ela fica diferente, é que ela senta diferente Oh nananã, com ela é mais quente É que ela senta diferente, é que ela fica diferente Oh nananã, com ela é mais quente Tá espalhando por aí que quem termina foi eu E o culpado desse teu sofrimento sou eu Que eu não valorizei, que só você amou E na primeira oportunidade livre me trocou A roda gira, a fila anda O tempo passa, então não esquece, tá na cama Queria ser de uma bolacha no pacote Só que tá aquela com só que fica diferente no pote Tô perguntando o que ela tem, que cê não tem Vou me dizer, meu bem Tô perguntando o que ela tem, que cê não tem Vou me dizer, meu bem É que ela fica diferente, é que ela senta diferente Ô nananã, com ela é mais quente É que ela senta diferente, é que ela fica diferente Ô nananã, com ela é mais quente É que ela senta diferente, é que ela fica... Vai! Ô nananã, com ela é mais quente É que ela senta diferente, é que ela fica diferente Ô nananã, com ela é mais quente Vare da unanã, com ela é mais quente Isso aqui é Jackson, pegada quente É ao vivo, hein? Eu me separei de novo Não tem jeito não Minha sina é cachaça, mulher e paredão Eu me separei de novo E não tem jeito não Minha sina é cachaça, mulher e paredão Sou desmantelado mesmo Eu gosto é de mulher Eu sou da bagaceira Pode falar o que quiser Sou desmantelado mesmo Eu gosto é de mulher Eu sou da bagaceira Pode falar o que quiser Vamos embora, toma um Vamos embora, toma messa Seja sábado e domingo Minha casa é o cabaré Vamos embora, toma um Vamos embora, toma messa Seja sábado e domingo Vamos embora, toma um Vamos embora, toma messa Seja sábado e domingo Minha casa é o cabaré Vamos embora, toma um Vamos embora, toma messa Seja sábado e domingo Minha casa é o cabaré Bota pra fora Para com o CR Para não da culpa E eu me separei de novo, não tem jeito não Minha sina é cachaça, mulher e paredão E não tem jeito não, minha sina é cachaça, mulher e paredão Sou desmatelado mesmo, eu gosto é de mulher Eu sou da bagasseira, pode falar o que quiser Sou desmatelado mesmo, eu gosto é de mulher Eu sou da bagasseira, pode falar o que quiser Vamos embora, toma um, vamos embora, toma mé Seja sábado e domingo, minha casa é o cabaré Vamos embora, toma um, vamos embora, toma mé Volta pra Toral, vai, vai Vamos embora, toma um, vamos embora, toma mé Seja sábado e domingo, minha casa é o cabaré Vamos embora, toma um, vamos embora, toma mé Seja sábado e domingo, minha casa é o cabaré Volta pra Toral, xô E essa é mais uma composição dela, Gomes Lima E vaqueira, e ela é diferenciada Gosta de dançar corró e adora tomar cachaça E vaqueira, e liga o som do paredão Quando vai pra maquejar não derruba o bonechão E vaqueira, e ela é diferenciada Gosta de dançar corró e adora tomar cachaça E vaqueira, e liga o som do paredão E quando vai pra maquejar não derruba o bonechão Poeira subiu, o boi derrubou Galera apladiu e a vaqueira estourou Hoje lá na pazena vai ter comemoração Convidei a galera, já liga o paredão Hoje a farra vai ser diferenciada Chama na volta que a vaqueira é estourada Hoje lá na pazena vai ter comemoração Convidei a galera, já liga o paredão Hoje a farra vai ser diferenciada Chama na volta que a vaqueira é estourada Bora, Mr. Tom Chama na volta que a vaqueira é estourada E adora tomar cachaça e vaqueira Liga o som do paredão e quando vai pra maquejar não derruba o bonechão E ela é diferenciada Gosta de dançar, torró e adora tomar cachaça e vaqueira Liga o som do paredão e quando vai pra maquejar não derruba o bonechão Poeira subiu, o boi derrubou Galera, aplaudiu e a vaqueira é estourada Hoje lá na pazena vai ter comemoração Convidei a galera, já liga o paredão Hoje a farra vai ser diferenciada Chama na volta que a vaqueira é estourada Hoje lá na pazena vai ter comemoração Convidei a galera, já liga o paredão Hoje a farra vai ser diferenciada Chama na volta que a vaqueira é estourada Bota pra atorar Bora, Rani, ó, personal Essa aqui é a nossa, é Jackson, pegada quente É ao vivo A vista é pra galera que eu já tô chegando Chegando com o meu paridão Quando eu chego na esquina, a mulher, a dançar no chão Com pancadão, vou do meu paridão Hoje eu quero cerveja, tô afim de paridão Quero ver as rapariga descendo até o chão Hoje eu quero cerveja, tô afim de paridão Quero ver as rapariga descendo a rabar no chão O cartão estourou, tem que comprar bebida Não tem problema, nós pagamos com rapariga O cartão estourou, tem que comprar bebida Não tem problema, nós pagamos com rapariga Nós pagamos com rapariga Nós pagamos com rapariga Não tem problema, nós pagamos com rapariga Nós pagamos com rapariga Nós pagamos com rapariga Não tem problema, nós pagamos com rapariga Vai! Dinheiro não, mas rapariga Nós tem sobrando, papai Avisa pra galera que eu já tô chegando Chegando com o meu paridão Eu quase chego na esquina Mulherada sai do chão Tô pancadão, tô do meu paridão Hoje eu quero cerveja, tô afim de paridão Quero ver as raparigas sentando a raba no chão Hoje eu quero cerveja, tô afim de paridão Quero ver as raparigas jogando a raba no chão O cartão estourou, tem que comprar bebida Não tem problema, nós paga com rapariga O cartão estourou, tem que comprar bebida Não tem problema, nós paga com rapariga Olha que o cartão estourou, tem que comprar bebida O cartão estourou, tem que comprar bebida Não tem problema, nós paga com rapariga Nós paga com rapariga Não tem problema Nós paga com rapariga Nós paga com rapariga Nós paga com rapariga Não tem problema Nós paga com rapariga Nós estamos mexendo Mariano Patrão Mariano da Cuba Wilson Equipadora Mariano da Cuba A noite vai ser cumprida A moita vai virar monta Vamos transar cheio comigo Chama no piseiro Que a noite vai ser cumprida A moita vai virar monta Vamos trepar cheio comigo Hoje a noite lá no sítio Quero ver o quebra-pau Ganhar o mamachote No banto da policial A parra vai ser pesada Com a gente ninguém pode Cachaça de carrada Quem quer tá dando virode Hoje a noite lá no sítio Quero ver o quebra-pau Ganhar o mamachote No banto da policial A parra vai ser pesada Com a gente ninguém pode Cachaça de carrada Quem quer tá dando virode Chama no piseiro Que a noite vai ser cumprida A moita vai virar monta A moita vai virar monta Vamos transar cheio comigo Chama no piseiro Que a noite vai ser cumprida A moita vai virar monta Vamos trepar cheio comigo Eu me apaixonei pela mulher certa Que gosta que gosta de putaria E gosta do que não presta A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor Mas a minha só quer bota E é só tentada Tem a motesta Eu me apaixonei pela mulher certa Que gosta de putaria e gosta do que não presta A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor, mas a minha só quer votar Aula, Innoatualizações Vá, regando o patrão Bora, São Paulo Lira É o Vivens Volta pra fora M7 Divulgações HD Gameplays Tu não quer com nós, não tem misera Tenho meu contatinho, reserva mulher Cê não faz sem ideia Como é a sentadinha dela, bebê Cê é uma cinderela Mas eu prefiro o corpinho dela É bloc, bloc nela Nos contatinhos, reserva bloc, bloc nela Nos contatinhos, reserva bloc, bloc nela Nos contatinhos, reserva bloc, bloc É bloc, 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 bloc É bloc, 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 bloc Nela Nos contatinhos, reserva bloc, bloc, bloc Os contatinhos, reserva bloc, bloc, bloc É bloc, 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 bloc Os contatinhos, eu lembro aqui, pão aqui nela, bora, bora, bora Lucas, mira! Minuto na música Para e dá um estourado Bora, para e dá um patrão Estoura nóis, papai E de rolê lá em Campina, eu parei no posto dos coros Na putaria rolando naquele ritmo louco A bichinha tudo beba, descendo até o chão Jackson, pegada, quente, tocando o paredão E de rolê lá em Campina, eu parei no posto dos coros Na putaria rolando naquele ritmo louco A bichinha tudo beba, descendo até o chão Jackson, pegada, quente, tocando o paredão É varinha no posto, é só de paredão Se o problema for dinheiro, JP, passa o cartão É varinha no posto, é só de paredão Se acabar o dinheiro, olha aqui, eu passo o cartão Olha que é varinha no posto, é só de paredão Deixinha tudo beba, descendo até o chão É varinha no posto, é só de paredão Se acabar o dinheiro, JP, passa o cartão E de rolê lá em Campina, eu parei no posto Os coros na putaria rolando naquele ritmo louco A bichinha tudo beba, descendo até o chão Jackson, pegada, quente, tocando o paredão E de rolê lá em Campina, eu parei no posto dos coros Na putaria rolando naquele ritmo louco A bichinha tudo beba, descendo até o chão Jackson, pegada, quente, tocando o paredão É farrinha no posto, é sono e paredão Se o problema for dinheiro, JP passa o cartão É farrinha no posto, é sono e paredão Se acabar o dinheiro, olha aqui o passo, cartão Olha que é farrinha no posto, é sono e paredão Bichinha tudo doida, descendo até o chão É farrinha no posto, é sono e paredão Se acabar o dinheiro, JP passa o cartão Bota pra toda HB Lucena Calçados Vai que play Você não avisou Pro meu coração Que tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro Que o alvo em navios cairia perfeito pra mim Louvei a roupa de cama Mais feliz seu cheiro Tá entreado em mim Em geral, meu casetone do coração Esqueci Fui no supermercado, comprava jante O meu acabou Mais um material Limpe a limpeza Limpe a sujeira Não limpa amor Não limpa amor Mais feliz seu cheiro Tá entreado em mim Em geral, meu casetone do coração Esqueci Fui no supermercado, comprava jante O meu acabou Mais um material Limpe a limpeza Limpe a sujeira Limpe a sujeira Limpe a sujeira Limpe a sujeira Já sou pegada quente Você não avisou No meu coração Que tava passando Sabe visita Que o lance ia ser passageiro Que o avê navio Se cairia perfeito pra mim Lavei a roupa de cama Mas feliz seu cheiro Tá entreado em mim No geral, na casetone do coração Esqueci, fui no supermercado Comprava janta e o meu acabou Mas no material nem fez a limpa sujeira Não limpa amor Lavei a roupa de cama Mas feliz seu cheiro Tá entreado em mim No geral, na casetone do coração Esqueci, fui no supermercado Comprava janta e o meu acabou Mas no material nem fez a limpa sujeira Não limpa amor Não limpa amor Já que sou pegada quente Várias no patrão Ouvi-la P美元 Iro Obrigado.